Arriba! 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 Olá, ticas e ticos do Clube do Malte. Venho aqui falar com vocês sobre o Beer Pack Dia de los Muertos. E para começar, nós vamos de Bohemian Pilsner. Vou pegar aqui para vocês a Cabroncitos e Alma. A Bohemian Pilsner é conhecida por ser uma cerveja leve, refrescante e sutilmente amarga. Vamos colocar aqui. Este é o copinho que você vai receber em casa. A gente pode ver aqui que ela é uma cerveja amarela, translúcida. Tem aí uma boa formação de espuma e a retenção a gente vai descobrir já já. Vamos para o aroma? No aroma a gente pode pegar um lúpulo herbal, que está bem sutil e uma leve panificação. No sabor. Cerveja fácil de tomar. O amargor aí está bem baixinho, bem sutil. Tem uma leve carbonatação. Então é uma cerveja bem gostosa. Uma típica Bohemian Pilsner. Espero que vocês curtam. Cheers! E agora nós vamos tomar uma Irish Red Ale. La Calavera Buracha. A Irish Red Ale é conhecida para ser aquela cerveja para tomar em grande quantidade. Ela tem que ser fácil de tomar, tem que ser leve. Puxar aí para um amargor e um malte bem balanceados. Aqui a gente pode ver que ela é acobreada, tem uma boa formação de espuma. Este copo aqui tem vários desenhos. Ele é lindo. Tem vários desenhos e às vezes complica aqui um pouquinho de mostrar para o vídeo. A retenção de espuma pelo visto também vai ser alta. No aroma, dá para pegar um caramelo bem sutil, junto com uma tosta. Mas a tosta também, ela está bem sutil, nada muito evidente. A casca de pão aqui também dá para sentir. Agora no sabor. A tosta está mais evidente, a casca de pão também dá para sentir bem. Mas nossa, está uma cerveja sensacional. Uma típica Irish Red Ale também. Um amargor bem leve. Está bem balanceado com o malte desse exemplar aqui. Corpo baixo. Muito boa. Cheers! Agora nós vamos para uma Belgian Saison. El Guapo Muerto. A Belgian Saison, ela provavelmente vai puxar aí uma levedura belga. A gente sabe que a escola cervejeira belga curte aí bastante condimento, bastante tempero. Então é para a gente ter essas características. Aqui a gente já pode perceber que ela tem uma cor dourada. Formação de espuma, baixa para média. A retenção provavelmente não vai ser muito longa também. A espuma está de um claro para um begezinho. E ela é translúcida. Agora no aroma. Vem um frutado doce. Que lembra um pêssego. Acredito que muito disso se dá pelas leveduras belgas utilizadas aqui nessa cerveja. Agora no sabor. Cerveja muito agradável de tomar. Gostei bastante. Bato de novo na tecla da levedura belga. Cerveja condimentada. O dulçor dela aqui também está presente. Carbondatação média para alta. Cerveja muito boa. Muito boa mesmo. Espero que vocês curtam. Cheers! E agora nós vamos com a American IPA. Para fechar o beer pack do Dia de los Muertos. Tomando El Perro Infernal. A American IPA pede a utilização de lúpulos americanos. Então ela vai ser uma IPA com características da escola americana. Vai ser aí frutas cítricas, frutas amarelas. A gente pode ver aqui que ela é uma cerveja dourada. Uma boa formação de espuma. A retenção, vamos ver aí como que vai ser no decorrer do vídeo. E agora vamos no aroma. Aroma típico de uma American IPA. Bem frutado de lúpulos americanos, frutas amarelas. Eu diria aqui que o maracujá está bem em destaque. Agora no sabor. Amargor médio para alto. As frutas amarelas continuam presentes aqui. Principalmente o maracujá. Carbonatação está média. Retrogosto deixa o amargor mais em evidência. Cerveja super deliciosa. Se você curte lúpulo, curte amargor, você vai curtir essa aqui. Cheers! Você vai curtir essa aqui. Cheers! Galera, se inscrevam no nosso canal. Curtam nossas redes sociais. Sigam a gente. Lá tem oferta todo dia. Tem conteúdo todo dia. Acesse nosso blog. E continue de olho nos nossos vídeos que vem muito mais material para todos vocês. Obrigada! Tchau! 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 Tchau!